Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar World of Warcraft. No episódio passado, nós jogamos com o meu ladino, passamos para o nível 42, ajudamos aquele povo na serralheria, né? Falamos com a Kelly, aquela abusadora de nenês, ela fica com o nenê dela preso nas costas, coisa bizarra pra caramba, né? Fizemos algumas missões nas terras pestilentas e foi só isso, e hoje nós iremos jogar com o meu guerreiro. Vocês pedem bastante vídeo com o meu guerreiro, folgados. Então, vou passar alguns clipes aí das batalhas que eu fiz na arena essa semana pra pegar os meus pontos, que dá no total 1.700, tá? Eu só faço arena pra pegar meus pontos semanais. Fora isso, eu não faço porque eu não conheço ninguém e é chato fazer arena com pessoas aleatórias, tá? Eu prefiro matar a horda nos campos de batalha ou até mesmo a gente sair pra caçar a horda, né? Eu acho bem mais divertido. Então, vamos lá! Vamos assistir alguns clipes de Arena do Fou! Eu acho que são cinco, se eu não me engano. Larari! Eu acho que são cinco, se eu não me engano. Eu acho que são cinco, se eu não me engano. Eu acho que são cinco, se eu não me engano. Eu acho que são cinco, se eu não me engano. Tchau, tchau. 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 E aí folgados, gostaram? Foram seis clipes, né? Infelizmente não tinha narração porque é difícil narrar fazendo Arena Folgados. É um negócio muito rápido que requer muita concentração. E é difícil você se concentrar e narrar e conversar ao mesmo tempo, tá? Então é por isso que eu não falei nada. Mas eu coloquei aí uma musiquinha pra vocês se descontraírem enquanto vocês assistiam, etc e tal. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa nova transmog. Porque olha só, meu guerreiro tá muito bonitão, hein? Caramba, tô parecendo um guerreiro selvagem. Que mata e come a carne do inimigo pra ficar mais forte, né? Caramba. E essas espadas folgadas demorou muito pra mim fazer. Mas muito mesmo, caramba. O nome dela é, deixa eu ver... Coração de Leão, tá? Coração de Leão Renascido. Ela é só uma transmog, porque ela não é boa, tá, folgados? Demorou mais ou menos um mês pra eu fazer. Sabe por quê? Olha só o seguinte. Você primeiro precisa ser um ferreiro, tá? Deixa eu colocar aqui. Leão, vamos procurar. Leão, opa, Leão, cadê? Aqui, achei. Então são três gerações de espada, folgados. Começando pela lâmina do coração de Leão. Olha só, ela é fininha, meio tosca. Não tem o rubi ali atrás, né? Que tem na minha atual aqui. Ela é uma porcaria, tá? Assim, graficamente falando. Mas você precisa dela pra passar pras próximas gerações, tá? E ela requer cinco lingotes de aço. Você só pode fazer um lingote por dia, folgados. Não tem como comprar de ninguém. Não tem como farmar. Ou seja, demorou cinco dias pra fazer essa porcariazinha de espada, tá? Daí a gente passou pra próxima geração. A campeão, o coração de Leão. Olha só. Ela já é um pouquinho melhor, ó. É um pouquinho mais grossinha. Já tem aqui umas rebarbas. Tem também o rubi, que é pequenininho o rubi, tá? Mas já tá bem melhor que a outra, né? Você precisa de dez lingotes. Dez dias. Ou seja, você junta com cinco, dá quinze. Quinze dias pra fazer a segunda geração, folgados. Daí vem a terceira que eu tô atualmente. Olha só que beleza. É essa daqui. Olha o tamanho dela. Parece um tubarão de verdade, né? Mas enfim. Eu acho que valeu a pena. Mas ela requer quinze folgados. Quinze lingotes. Um por dia dá trinta. Um mês pra fazer essa espada, folgados. Um mês. Caramba. Mas eu acho que vale a pena porque ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita mesmo. E nem todo mundo tem, né? Porque nem todo mundo tem a paciência de fazer isso. Então ela é um negócio meio que raro. Pelo menos eu acho. Olha só que legal que ela fica. Eu acho ela bonita, diferente. Ainda mais com esse encantamento aqui, Mangus. Que é esse rainho verde que fica brilhando. E eu gosto mais, na verdade, pela razão de pouca gente ter, né? Nem todo mundo tem paciência. Então você se sente meio que especial. Olha só, só eu tenho a espada e tal. Então eu acho isso legal, folgados. Mas enfim, então hoje nós iremos, folgados, matar o chefão da expansão do WoW chamado Cataclisma. Que é um dragão gigantesco que fica dentro da alma dracônica. Que é uma masmorra gigante, tá? E bem legal de se fazer também a última batalha. Aliás, a penúltima batalha é bem legal. Que é, a gente fica, na verdade, nas costas dele. Ele é um dragão gigante, enorme, folgados. Bom, vocês vão ver tudo isso, tá? Pra gente chegar lá eu preciso ir para Dalaran de novo. E de lá pegar um portal para Tanares. Então simbora, vamos voar até Dalaran de novo. Aliás, até Pandaria e de lá pegar o portal pra Dalaran. E de lá pegar o portal pra Tanares. Puxa vida. Chegamos a Dalaran, folgados. Se eu não me engano eu tenho uma missão pra entregar aqui. Vamos fazer isso, então aproveitar. Opa, se eu não me engano é onde? Ah, é aqui mesmo. É onde a gente tem que ir. Cidadela Violeta. Nós temos que entregar pro Ronin. Modo heróico. Tá, beleza. Continuar. Concluir missão. Isso aqui é uma missão antiga da folgados. Tá, eu não quero nem saber o que o senhor vai falar, cara. Bom, pra gente chegar em Tanares, folgados, nós precisamos pegar esse portal aqui, ó. Portal de Dalaran para as Cavernas do Tempo. Caverna do Tempo que fica em Tanares, tá, folgados? Então vamos lá. Aqui é facinho, a gente vai descer esse túnel meio sombrio. Caverna dos Tempos. Cavernas do Tempo, não Caverna dos Tempos. Pode ser também, né? Caverna dos Tempos. Mas, enfim, tem várias masmorras aqui, folgados. Chegamos aqui no centro da caverna, folgados. Eu acho que eu já mostrei pra vocês essa caverna, eu não tenho certeza agora. Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as masmorras que tem. Apertar o M de mapa. Olha só, tem Alma Dracônica que a gente vai fazer hoje, tem Fim dos Tempos, Hora do Crepúsculo, blá blá blá, Lama Sal Negro, Nascente da Eternidade, Afogado, blá blá blá. A Batalha pelo Monte Raidjal. Então tem várias masmorras aqui, tá, folgados. E olha só que legal que é esse lugar, né? Queria mostrar pra vocês também a dificuldade que a gente vai fazer a masmorra, que é, cadê? Heróico e 25 jogadores, tá? Eu tô no lugar certo? Tô. É por aqui, aqui, ó. Nesse lugar todo queimado. Geralmente tem Horda aqui também, farmando. Opa, o que que eu falei pra vocês, folgados? Olha só. Tem... Tem Horda aqui, carambas. Ah, o que que é isso daqui? É um Orc Guerreiro. Ah, vamos juntar nele? Vamos juntar nele, vai. Vamos matar esse cara? Vamos. E aí, cara, beleza? Opa! Que beleza, hein? Tranquilo? E aí, cara, beleza? Toma! Ih, você vai morrer, hein? Vai morrer, meu cara. Ah, vai fugir pra masmorra? Ah! Filha da mãe. Melô, folgados. Então tá, essa masmorra que a gente vai entrar mesmo. Entramos então aqui na alma dracônica, folgados. Infelizmente não deu pra gente matar o cara, porque o cara cagou nas calças e fugiu, né? Então tudo bem, vamos lá. Vamos matar o primeiro chefão que tá logo aí na frente. O nome dele é Morchok. Larari, cadê? Ô, vamos passar tudo isso daqui que não tem porquê ficar matando lixo, né? Estamos chegando. Olha o tamanho dele. Ele é um pedregulho meio brilhante, roxo, bizarro pra caramba. Tem bastante vida, tá, folgados. A gente tá mesmo. Ah, deixa eu ver. Saque, normal. Tá, heróico, 25 jogadores. Beleza. 6 milhões. Ele tem 6 milhões? Não, ele tem 69 milhões de vida. Eu não sei, folgados. Vamos lá. Toma. Vem cá, cara. Mas já vai morrer? Como assim? Não é possível. Toma, 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 toma. Ele se dividiu pra dividir o dano, né? Pra tomar menos dano. Mas isso não adianta, pois nós somos pederosos demais. Caramba, o que ele tá fazendo? Opa. Calma, deixa eu me curar, vai. Só pra desencargo de consciência. Ele morreu. Já? Então tá bom. Vamos ver o que ele deixou. Várias coisas. 122 peças de ouro. Vamos ver. Placas. Só porcaria que eu vou vender, né? Pra gente ganhar dinheiro. É muito bom pra ganhar dinheiro essas masmorras antigas, folgados. Muito bom mesmo. Então vamos lá. Vamos ali no centro. Nós temos que selecionar agora o próximo chefão. Matamos já o Morchok. Eu não sei os nomes de cabeça, tá, folgados. De verdade. Vamos aproveitar e vender algumas coisas aqui já. Ué, ué. Tá todo mundo morto aqui. Hum. Ah não, você compra. E aí? Como que chama? Das Nurimi. Das Nurimi. Eu quero vender algumas coisinhas pra você, ó. Pode vender isso daqui. Olha que beleza. Olha o quanto de ouro a gente já pegou. Logo no primeiro chefão. Vamos escolher a esquerda. Esse dragão verde. Ele vai jogar a gente dentro de... Uma boca espinhosa. Eu não sei o que é isso. Opa, tentáculos, não. Não vão. Não, eu não quero. Não, tentáculos, não. Não. Eu quero ficar longe de... Ah. Uou. Uou. Caracas. Cadê? Cadê meu paraquedas? Paraquedas. Uh. Ah, se eu caísse daquela altura eu tava ferrado, folgadas. Tá, a gente tá dentro de um tentáculo. Um negócio bizarro e nojento. Olha só, tem tentáculos ali. Eu não queria dar uma investida nisso daqui porque, folgados, tentáculos são coisas perigosas, né? Se vocês já viram aí aqueles... Aqueles mangás japoneses. É um negócio bizarro, né? Então, enfim. Os japoneses tem cada ideia, né, folgadas? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou... Ah, eu diria que 25% de japonês folgados. Eu posso me considerar mestiço. Ai, carambas. Mas é... Opa, coisa pra vender. Beleza, 18 peças de ouro, hein? Vamos terminar de matar os tentáculos e depois a gente mata o chefão que se chama senhor da guerra. Zoonose. Zoonose, olha só. Zoonose. Mas eu vou chamar de zoonose. Ah, morre, vai. Já era. Beleza. Você também. Sai de mim, tentáculo. Sai de mim. Morram todos. Você, seu olho macabro. O que é isso? Tá soltando um raio em mim. Vai morrer também. Uou. Caramba, me deu uma trombada, filha da mãe. Isso daqui, vou vender uma peça de ouro só a mais. Enfim, tá ótimo, né? Dinheiro sempre bem-vindo, por mais que seja só uma peça de ouro. Larari. Beleza. Vamos ver. Aqui. Todos irão morrer. Morram. Morram. Vai. Morre logo, filha da mãe. Você também. Já era. Morre. Morre aqui também. Você é o último. Tá, agora só falta o chefão. Simbora. Vamos lá. Uhul. E aí, meu caro. Oi. Gostou do meu pulo? Toma. Toma. Opa, o que você está fazendo? O que você está vomitando ali vazio da obliteração? Enfim, bizarro, né? O que o senhor está fazendo? Eu não sei, folgados. Eu não sei mesmo. Vamos lá. Isso daqui. Arremesso estilhaçante. Tá. Uhul. A gente está demorando para matar ele, folgados. Isso não é bom. Opa. Me jogou para cima. Eu volto com a minha investida. Você não tem chance, cara. Você não tem chance. Contra o poderoso Fou. E seus equipamentos apelões, né? Na época era difícil, mas agora não é mais. Ah, toma. Morre. Morre, Maldito. Morreu? Beleza. O que ele me deixou? 131 peças de ouro. Opa, uma besta. Várias coisas porcarias que a gente vai vender. Alguma coisa a mais? Não. Vamos pegar, então, aquele portalzinho ali agora e passar para o dragão da direita, que era um dragão vermelho, se eu não me engano. Quem sabe? Vamos entrar no portal, que vai levar a gente lá para o centro da masmorra de novo. Para o templo do repouso. Beleza. Tá. É um dragão amarelo. O vermelho aparece depois, se eu não me engano. Que é para carregar a gente. Então vamos lá. O seu nome é Endormi. Endormi? Sério mesmo? Eien. Ah, tá. Eien, dormi. Olha só, o nome dele é Eien, dormi. Ele vai... Ah, mas de novo, tem esse negócio de tentáculos. Eu não sei o que o pessoal gosta, né? De colocar tentáculos nos jogos. Ah, caramba. Uau, de novo não! Caracas! Cadê? Cadê o meu... Ah, o meu paraquedas, paraquedas. Beleza. Olha só, o nome dele é... Como chama... Como que você chama, cara? Iorsage. Iorsage Ovigil. Ovigil. Tem acento ali no i, né? Ovigil, então. Ah, eu acho que vai ser melhor... Não, não. Eu ia trocar para Bladestorm, que é isso daqui folgado. Cadê Bladestorm? Banho? Não. Tornado de Aço. Mas eu vou continuar aqui com o meu avatar, que aumenta o meu dano em 20% ou 25%? 20%, tá. Ah, vamos lá. Todos esses bichinhos, esses goblos... Goblos não, glóbulos, né? Vão me atacar. Mas não tem problema não. Vamos lá. Vocês todos vão morrer. Toma. Quanto mais dano eu tomo, mais raiva eu fico. E eu posso dar muito mais golpes poderosos nele, né? Então, quanto mais gente vai atacando, melhor, filhados. Deixa eu me curar aqui. Cadê você? Toma. Não estou conseguindo acertar ele, caramba. Você vai morrer agora. Morreu? Morre. Morre. Beleza, deixa eu matar esses bichinhos aqui agora, né? Esses goblos. Goblos, glóbulos, glóbulos. Eu não sei falar, filhados. Caramba. Que zona. Morram. Morreram todos. Beleza. Opa, deixou o machado para a gente, mas eu já tenho. Olha só, o machado até que é legalzinho, mas é púrpura, né? É roxo. Esse negócio não é muito legal. Ele deixou mais coisa, caramba. Ah, um cajado. Um cajado, credo. Vou pegar porque vale bastante dinheiro. Só por isso também, tá? Senão nem costava. Então vamos voltar agora para o templo do Serpes, se eu não me engano. Templo do repouso da Serpes. Voltamos aqui para o centro do templo. Vou aproveitar para vender algumas coisinhas aqui para não ficar atravancando o meu inventário. O que traz você aqui? Deixa eu consertar minha armadura. Beleza. Olha só. Vamos lá. Pode vender tudo isso daqui. Eu não ligo para nada. Isso é tudo lixo. Tudo porcaria. Isso aqui também. Olha, folgados. 20 mil. A gente ganhou já 1k. Brincando aqui nessa masmorra, né? Olha só que legal. Estou com 20 mil agora. Vamos então montar aqui no dragão vermelho, que se chama Ethestras. Eu sempre tento pronunciar esses nomes, né, folgados? Porque é muito bizarro. Como chama? Ethes. Ethes. Vou tentar pronunciar em inglês. Ethestras. Alguma coisa assim, folgados. Ethes. Ethestras. Ah, estamos voando para o topo do... Aquele ali é o chefão folgados. Olha só. O nome dele é Asa da Morte. Olha o tamanho dele. Parece pequeno de longe, mas vocês vão ver a penúltima batalha. A gente tem que derrubar ele dos céus para conseguir matar ele, folgados. Tá, agora vai ter uma pequena ceninha aqui. Eles vão conversar e depois esse cara vai abrir aqui, ó. O Calegos vai abrir um portal para a gente entrar logo aqui. Então eu vou esperar esse portal aparecer. Ah lá, ele está abrindo um portal para a gente, folgados. Vai lá, Calegos. Aê, garoto. Viagem para o olho da eternidade. Olha, que beleza, hein? Chegamos aqui. Nós vamos enfrentar então agora um chefão íris focalizadora. Tá, vamos lá. Pode aparecer. É uma orc. Olha só o céu. Carambas. Ah. Desce você. Vai ficar mandando seus parceiros aí, os seus comparsas. Todos irão morrer, tá? Ah, não dá nem para o cheiro. Pode vir também. Toma. Mais algum? Ah, tem ali, ó. Pode vir. Tranquilo aqui, ó. Venham, que eu vou banhar a minha espada no seu sangue. Vocês também? Pode vir, pode vir. Chega mais. Olha só. Toma. Opa, morreram todos juntos. Ah, que delícia. Toma. Morre. Você também morre. Morre logo, caramba. Rolou demais para morrer. Olha quantos. Vocês vão morrer todos. Tenente Chara. Tenente, você vai morrer, minha cara. Olha só. Combinou, hein. Tenente Chara, você vai morrer, minha cara. Finalmente você vai lutar comigo? Olha que eu tenho, hein. Olha que eu tenho bastante chance de te matar, viu? Vagabunda. Toma. Olha só. Você já quase morreu. Toma. 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 Vai morrer? Já morreu, mas que caramba, as covardes. Bando de cães, fracotes. Como que eu sou fraco? Como que ela me chama de fracote, sendo que ela morreu para mim, folgados? Que bizarro, né? Enfim. Bom. Peguei as coisas aqui para a gente vender. Vamos entrar, então, e voltar lá para o topo do templo, né? Topo do repouso. Beleza. Voltamos. Se eu não me engano, agora vai ter também, folgados, mais uma ceninha. Então a gente vai esperar. Ah, não. Tem que conversar com ele, né? Beleza. Ah, tivemos sucesso, Kalligos. Tá, agora vai ter uma ceninha. Quando o próximo chefão começar, eu volto. Começou a batalha, folgados. Eles estão fazendo algum tipo de poder aqui que eles não podem ser atrapalhados e eu preciso defendê-los. Olha só que beleza. Parece o Goku, né? O Goku quando ia fazer a Genki Dama dele, ninguém podia atrapalhar ele, né? Ah, ele precisava se concentrar, etc. Então é mais ou menos a mesma coisa aqui. Eles estão juntando um poder e eu tenho que matar esses... Esses pequenos dragõezinhos aqui que vão ficar atrapalhando. Oh, asa da morte, cala a boca e comece essa batalha logo, cara. Você vai morrer. Olha o tamanho desse dragão, folgados. Eu pareço uma formiga. Tá, logo, logo eles vão começar a atacar. Tá. Cadê? Eu não tô vendo nenhum até agora. Nenhum começou a atacar. Beleza, cadê? Onde está? Cadê? Onde está? Não sei. Venham, dragões, eu irei te matar. Opa, tô vendo um ali, ó. Ele tá soltando... Ele tá cuspindo coisas. Seu porco, vem cá. Vem cá, seu porco. Vou ensinar você a não cuspir aqui no chão. Poxa vida. Opa, tá vindo outro aqui. Beleza, morreu. Tem mais um lá. Oh, fela da mãe, para de... Você também... Para de cuspir coisa no chão. Para. Vem cá. Vem cá. Chamei ele pra cá, folgados. Vem. Isso. Muito bom, garoto. Isso, excelente. Tem mais um aqui. Cuspindo no chão de novo. Você também. Vem cá, vem cá. Toma. Toma a martelada na cabeça. Adoro esse martelo, folgados. Além de atordoar o inimigo, ele também mata. Alguns, né? Ele dá dano. Toma. Morreram, beleza. Quem mais? Quem mais? Opa, vem cá. Toma. Morre. Morreu. Mais algum... Olha só, eles estão flutuando agora. Caramba. Parece aquele desenho. É o Capitão Planeta, né? Terra, fogo, água, eletricidade. Eu não lembro quais eram os elementos, mas enfim. Tem mais um ali cuspindo. Vem cá, vem cá. Vou te chamar pra cá. Vem cá. Isso. Chega mais, chega mais. Vem cá. Eu tenho presentes pra você. Duas espadas e várias espadadas. Toma. Vocês estão demorando demais, hein? Opa, tem um cara aqui. Vem cá. Vem você, atrás do pilar aqui. Vem cá. Isso, garoto. Toma. Esse aqui vai tomar martelada. Deixa eu matar esse primeiro. Morre você primeiro. Esse aqui vai tomar martelada. Não estou enxergando nada. Vai, martelada. Toma. Martelada na cabeça. Que delícia. Toma. Você aí de longe. Vem cá, vem cá. Vem cá comigo. Vem cá. Isso, garoto. Aqui, atrás do pilar. Aê. Toma. Tá, acabou? Acabou, folgados. Agora vai vir o chefão. Terminaram já ou não? Puxa vida, que demora, hein? Tá pior que o Goku. O Goku, eu lembro que demorava pra fazer a Jingdama dele mais ou menos uns 5, 6 episódios, né? Era a semana inteira ele fazendo a Jingdama. Um leio para uma causa maior. Você verá os frutos da pesquisa que minha prole fez. Cala a boca, cara. Cala a boca. Cadê o seu chefão? Ele vai aparecer aqui, ó. Ele tá lá embaixo. Deixa eu chegar bem perto aqui da sacada. Agora você verá minha criação suprema. Coitado. Não vai dar nem pro cheiro. Cadê? Aonde que tá a sua criação, meu caro? Tá bom, já falou demais. Quem fala demais, folgados? Não é nada daquilo que tá falando, né? Cão que ladra não morde. Apesar que morde, sim. Mas enfim, geralmente não morde. Ou morde, eu não sei. Ai, ai. Eu lembro que na escola, geralmente eu não falava nada. Aquele cara que fica ameaçando muito. Eu era muito encrenqueiro quando era pequeno, folgados. Muito encrenqueiro mesmo. A molecada ficava xingando e brigando. E ficava xingando uma hora antes de brigar. Eu não. Eu chegava já dando soco. Ah, esse negócio de ficar xingando muito não é comigo. Eu ficava muito bravo e eu acabava chegando na pancada mesmo. Comigo não tinha conversa. Toma. Feroz da mãe. Ah, você vai morrer, meu caro. Você tem 17 milhões de vidas. Não é muito, não. Vamos lá. Toma martelada. Você vai morrer, meu caro. Morre? Tá quase, tá quase. Toma. Toma. Você vai morrer agora. Agora. Olha só, agora, hein. Já era. Facinho. O nome dele era Ultráxion. Olha que nome legal, hein. Ultráxion. O que ele me deixou aqui? Um baú de coisas boas. Dinheiro, massa, couro. Coisas pra vender, né, folgados? A gente tava com 19 mil quando a gente entrou nessa masmorra, né, folgados? Agora a gente tá com 20 mil, 283. Eu quero ver quanto a gente vai tá no final. Apareceu uma CG aqui, uma animação, folgados. Mas infelizmente eu não posso mostrar pra vocês porque a Blizzard não gosta. E ela vai dar um flag no meu vídeo, tá? Então vocês vão ficar sem assistir, infelizmente. O barco que tava voando aqui, ele desceu agora. Nós vamos tentar chegar perto do Asa da Morte, né. Mas antes tem mais uma batalha, mais um chefão que vai atacar o nosso barco. Tá, vamos lá. Vamos conversar então. Capitão do céu. Vamos lá. Somos alianças, sempre estamos prontos. Tá. Acima do mar congelado. Agora começa, folgados. Nós estamos... Uh, nós estamos bem longe do templo, né. Se eu cair aqui eu morro. Então tá, vai começar a batalha já. Cadê? Ah, eu tenho que falar com ele de novo, né. Oh, cacilda. Chega mais perto. Vamos lá. Vai lá, garoto. Isso, manda ver. Força total. O que que eles tão fazendo ali? Oh, eles tão melhorando o barco, será? Eu não sei. Ah, tá. Aquele chefão ali, ó. O nome dele é... Não. O nome do dragão é Goriona. O nome dele é... Mestre Guerreiro Chifre Negro. Perdão pelo pigarro, folgados. Então vai, pode vir, cara. É uma batalha um pouco longa também, né. Olha só, ele manda os comparsas. Eles vão tacar fogo no barco também. Morreram já. Caramba, seus comparsas não dão de nada, cara. São fracos demais. Opa, cuidado, aqui vai sair um negocinho, ó. A gente tem que matar agora esses dragões que foram presos pelo arpão. Caramba, eu tô com muito pigarro na garganta, folgados. Eu sempre esqueço de tomar água antes de fazer vídeo. Isso é problemático, tá. Peço perdão pra vocês, mil desculpas de verdade. É muito ruim você ouvir alguém ficar falando e pigarreando, né. Ah, de novo. Perdão, folgados. Eu vou ficar longe do microfone pra pigarrear agora. Caramba, que chato. Olha só, tô até perdendo a voz. Tá, mais um. Ah, esse é invisível. Vem cá, garoto. Vem cá. Ah... Toma. Você não é nada sorrateiro, né. Olha, tacaram fogo aqui. Tem uma aliança. Bombeiro do Celes Fogo tá tentando apagar. Opa, cuidado aqui com o negócio roxo. Vem cá, palhaço. Vem cá. Você também. Os dois. Toma. Morra. Vocês vão morrer. Morreram já. Já tá vindo o dragãozinho de novo. Vem cá. Chega mais perto. Vem cá. Isso. Foi pego pelo arpão? Não é muito esperto de você, hein. Toma. Morra. Beleza. Vamos voltar aqui para o centro do navio. Do navião. Vou chamar de navião, né. Porque é um navio que voa. Toma. Morreu. Mais um. Eu acho que tem mais uma onda, folgados. Vamos ver, né. Olha só. Facinho de esquivar desse negócio seu, hein. Ai, ai. Opa, tacaram fogo aqui nos barcos de... Ah, de fuga. Carambas. Puxa vida. Nos barcos de emergência. Olha só. Ninguém vai apagar esse fogo. Cadê os celas-fogos? Que são aqueles anões voadores. Cadê? Opa, tá vindo mais aí, ó. Ah, chegou. Bombeiro. Chegou o bombeiro. Beleza. Tá vindo mais dois comparsas. Toma. Morra. Morreu. Vem cá, você também. Já era. Opa, onde você vai? O maldito. Oh, oh, oh. Quase que ele entrou no barco, folgados. Que filha da mãe. Tem que matar agora os dragões. Toma a martelada. Morreu. Beleza. Você. Eu vou ter que matar na mão mesmo, porque o martelo tem 30 segundos de tempo, né. De timer. Tá, agora eles vão concentrar o ataque aqui no Goriona. E a gente vai matar o mestre de batalha. Vem cá, cara. Vem cá. Desce aqui. Desce aqui pra gente conversar, meu caro. Vem cá. Vou tomar uma poção pra ficar maior, porque ele é bem grande. Chega mais, olha só. E aí, tranquilo? Você vai morrer agora. Olha só. 1 milhão e 700 de dano. Puxa vida. Toma. Toma. Já morreu, caracas. Muito rápido. Agora o dragão vai descer. Eu preciso matar o dragão também. Porque senão ele não morre. Ô, filha da mãe. Se cura, Fon. Se cura. Beleza. Vamos lá. Mata os dois juntos. Toma. Vem cá. Dragão e o mestre. Já era. Ai, 122 peças de ouro. Mais algumas coisinhas aqui pra gente vender. Que beleza. 20.406 peças de ouro. Beleza. Agora, folgados, o que vai acontecer é o seguinte. Vai aparecer uma animação que eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas, enfim. O asa da morte, que é aquele dragão gigantesco, Ele tá voando. O que a gente vai fazer é o seguinte. Ele vai chegar perto com o barco do asa da morte. E eu vou pular nas costas do asa da morte, folgados. A gente vai lutar com ele. A gente vai, na verdade, tentar quebrar aí a couraça dele. Mas, enfim. Então, vamos lá. Eu vou ter que cortar agora. Olha só. Estou caindo aqui de paraquedas nas costas do dragão, folgados. A gente precisa matar essas corrupções agora. Rapidão. Opa. Opa. Não consegui matar aquela lá, não. Caramba. Faltou uma. Faltou uma. Deixa aquela lá, então. Beleza. Tá excelente. Eu não posso matar esses amálgamas, porque eles explodem, folgados. Então, eu vou esperar o dragão virar para a esquerda ou para a direita. Quando ele faz isso, tudo que tiver aqui em cima voa. Só que, como eu estou pisando em cima desse buraco aqui, tem um tentáculo que está prendendo as minhas pernas. Então, eu não caio. Olha só o que aconteceu. Eles voaram para longe, porque não tinha nada prendendo eles. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só. Percebe que os jogadores à esquerda, eles estão prestes a rolar nessa direção. Ou seja, imagina você nas costas de um dragão e ele rola. Ou seja, você cai, né? Obviamente. Então, olha. Ele rolou. Só que eu não posso quebrar aquela corrupção, porque quando a gente quebra, nasce aqueles monstros, né? Os magmas, enfim. E a gente precisa deles para explodir a carapaça. Essa couraça dele, né? Mas, para isso, esse magma precisa ter oito debuffs que a gente pega matando esse sangue corrompido. A gente precisa de oito deles. Então, eu não sei se vocês entenderam, folgados. Eu sou péssimo para explicar essas coisas. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós precisamos de oito. Eu vou pegar dez só para garantir, tá? Quando eu tiver dez, a gente vai tentar explodir essa carapaça aqui. Olha só, folgados. Nós já temos dez. Eu acho que até onze. Ele acabou de rolar. Eu vou quebrar aquele negócio lá, né? Aquele tentáculo. Vou matar tudo que está aqui, ó. Se eu conseguir, né? Carambas. Vem cá. Ó, ele está a ponto de explodir. Agora a gente precisa matar ele perto da carapaça. Urgentemente. Tá, agora ele vai rolar. Eu preciso correr aqui. Ele vai explodir? Vai explodir? Explodiu. Beleza. Olha só, a carapaça. A carapaça está aberta. A gente precisa agora desconectar ela, na verdade, né? Olha só. Tendões. A gente precisa bater nos tendões para cortar a carapaça. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão entendendo, folgados. Beleza. Conseguimos. Tá, fica aqui, fol. Fica aqui. Quebra aquilo ali, ó. A gente só precisa de uma. Tá, ele parou de rolar já. Vamos quebrar essa. Excelente. Agora a gente tem que esperar de novo oito ou nove sangues corrompidos para a gente matar o próximo amálgama mendonho. Mendonho não, né? Eu acho que eu já tenho o suficiente, folgados. Então, da próxima vez que ele rolar, a gente vai quebrar aquela corrupção. Vamos esperar. Tô esperando. Tem que prestar bastante atenção. Essa luta é muito chata. Olha lá. Ele girou. Beleza. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Aê, garoto. Vamos lá. Mata os sangues. Todos eles. Urgentemente. Beleza. Tem que passar por cima o amálgama. Ele tá para explodir, tá? Agora a gente mata ele perto da carapaça. Beleza. Volta para o buraco. Esse buraco aqui é a única coisa que tá me prendendo nas costas dele, tá, folgados? Lembrando isso. Olha lá. Quebrou o tendão. Vamos lá. Bate no tendão. Vamos arrancar essa segunda carapaça. Depois dessa só tem mais uma. Morre logo, filha da mãe. Vai. Beleza. Consegui arrancar. Caramba, nasceu um tentáculo lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo quebrar daqui. Toma. A gente não precisa daquele tentáculo. A gente só precisa de um. Então, eu vou esperar ele rolar. Olha, ele tá girando. Olha só. Ele virou de ponta cabeça, só que eu tô preso pelos tentáculos. Que, apesar de ter medo, eles tão me ajudando agora, né? Eu detesto tentáculos. Mas, nesse caso, eles são bons. Então tá. A gente tem quantos aqui, ó? Nasceu um amálgama. Amálgama. Não é amálgama. Amálgama. Enfim, nome bizarro, né, folgados? Vamos esperar juntar mais um pouco. Eu acho que eu já tenho, na verdade. Vamos esperar ele girar de novo. E a gente já faz isso daí, ó. Ele vai virar daqui a pouquinho, folgados. Daqui a pouquinho, hein? Já, já. Eu não vou precisar nem cortar. Dá pra gente ir já. Vamos lá? Girou? Girou. Beleza. Mandei um artelo lá. Quebrou. Vem aqui no meio, fol. Vem aqui no meio. Mata o sangue corrompido. Traz o amálgama pra cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Pisa em cima. Isso. Beleza. Agora a gente mata ele. Urgentemente. Beleza. Ele vai explodir agora. Explodiu? Vai explodir. Vai explodir. Será que... Ai, não deu tempo, folgados. Hum, a gente falhou nessa, hein? Isso não é bom. Tá, vamos esperar um segundo, então. Eu acho que a gente tem o suficiente, né, folgados? Vamos lá. Ele rolando, eu vou tentar matar a porcaria ali. Vai. Vamos lá. Rola, filha da mãe. Beleza, rolou. Mandei o martelo. Vamos matar toda essa galera aqui agora. Urgentemente. Beleza. Vem cá. Amálgama. Amálgama. Beleza. Ele tá pra explodir. Vamos lá. Consegue matar? Consegui, consegui matar. Beleza. Vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ele vai explodir a carapaça. A couraça. Carapaça, tanto faz. Beleza. Bate no tendão. Vamos lá. Vamos arrancar essa couraça maldita dele. Vai. Vai que a gente consegue. Mais um pouquinho. Conseguimos. Vai aparecer um ACG. Eu tive que cortar, infelizmente, folgados. Como eu falei pra vocês, eu não posso mostrar esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A gente quebrou a carapaça dele. E nós caímos aqui. E ele caiu aqui dentro, ó. Dentro desse buraco. Mas ele vai voltar, folgados. Pode ficar tranquilo que ele vai voltar. A gente ganhou esse baú aqui de recompensa por aquela batalha. Pra ele voltar, a gente precisa conversar aqui com o Troll. Então vamos lá, né? Vamos lá, então, conversar agora com o Troll. Nós derrotamos o Destruidor. Na verdade, não, cara. Ele vai voltar. Cadê? Ele vai sair daqui, ó. Do buraco. Ah, nós conseguimos o impossível? Mas ele não tá morto ainda. Poxa vida. Vocês já fizeram essa batalha milhões de vezes e ainda não sabem. Cadê ele? Ô, asa da morte? Eu sei que você tá aí, meu caro. Volta. Você caiu aí, mas eu sei que você tá vivo ainda. Opa. Se apressar aonde? O quê? Oh, oh. Ele vai sair, né? Ele vai sair daqui. Ah, eu tenho que conversar com ele de novo. Oh, meu Deus do céu, Troll. Por que você me fala essas coisas? Inconcebível. Ele não poderia estar vivo, mas ele está. Olha só, folgados. Beleza. Ele voltou. Oh, essas são as garras. Então nós temos que bater nas garras. Primeiro, depois, na cabeça, tá? Primeiro a gente mata as garras, folgadas. Vamos lá, então. Começando por essa. Toma. Vamos lá, filha da mãe. Morre. Morre. Matei a primeira. Beleza. Vamos passar aqui agora para a segunda. Beleza. Braço tentacular. Tentacular? Não. Tentacular. Toma. Tem nove milhões de vida cada membro dele. Puxa vida, eu tô tomando um couro aqui desse tentáculo traseiro aqui. Caramba. Toma. Toma, maldito. Morre. Morreu. Beleza. Vou passar aqui para o próximo, terceiro. Na verdade, ele tá agarrado aqui para ele não cair, né? Olha só. Quebrei a mão dele. Dá para ver ali que ele tá berrando de dor. Ah, que pena, meu cara. Eu não tenho dó de você, não. Toma. Toma. Você, tira essa mão daqui. Você, não adianta segurar não, cara. Você vai morrer, seu maldito. Morre. Vamos lá. Vamos passar para o próximo. Beleza. Vamos lá. Esse é o último. Depois a gente tem que bater na cabeça dele, por gás. Vamos lá. Toma. Tentáculo. Mata os tentáculos também. Excelente. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Morreu. Beleza. Agora, a cabeça. Ele tá sem as mãos agora. A cabeça dele vai cair bem ali no meio, folgados. Olha o tamanho desse dragão, né? Caracas. Então tá aí, folgados. A gente vai matar ele agora. Olha só. Você já era. Morre, maldito. Morre. Morreu. Olha só. Quebramos. Aliás, arrancamos todas as mãos dele. E esse é o último chefão da expansão Cataclisma. Caramba. Olha o tamanho desse dragão, né? Tá dolorido, cara? Puxa vida, que dó, hein? Até mais. Cai logo. Vaza. Uou. Olha só. Finalmente terminaram a Jinkidama. E jogaram nele. Ele morreu. Já era. Acabou. Acabou, folgados. A masmorra. Apareceu mais uma CG, mas eu falei pra vocês que eu não posso mostrar, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente ganhou. Olha que beleza. A gente tem essa magia de pular aqui dos... Dessas pedras. Uma pra outra. Ah, ele deixou 158 peças. Massa. Adaga, adaga. Machado, machado. Beleza. Eu quero ver quanto que a gente vai ficar vendendo tudo. Então vamos lá. Mas nós terminamos aí a masmorra, folgados. Olha só que beleza. Deixa eu vender tudo isso então, vai. Vim até uma taverna pra vender as coisas pra esse cara. E aí, meu amigo, beleza? Beleza, eu tenho um monte de porcaria pra vender pra você, ó. Isso que me traz aqui. Toma aí, beleza? O que mais? Vamos ver. Quanto que a gente ganhou, folgados? Nós ganhamos, então, literalmente, 1.486 peças de ouro. Fazendo essa masmorra que foi... Eu diria que rápido, né? Foi uns 40 minutos, se eu não me engano. Mas, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá o joinha pra dar o suporte no canal. O joinha e o frito são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã. Uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo da hora que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! E quem sabe, mais pra frente, eu não trago aí o último chefão de Burning Crusade. E também, mostrando, matando o Illidan, né? Que é aquele elfo roxo com adagas verdes brilhantes, etc e tal. Mas isso, mais pra frente, folgados. Enfim. Falou, folgados!